O Valpaços entrou bem no encontro e fez acontecer logo aos dois minutos de jogo com o Breno a ser eficaz. Por sua vez o Gualtar não facilita e logo de seguida iguala o marcador através de Julinho. O duelo atacante e com uma turma anfitriã mostrar valor perante um líder confortável na tabela classificativa da 2ª Divisão Nacional de Futsal, Série A, e com a subida no horizonte em que as únicas derrotas amilhadas foram com o Valpaços. Foi espetacular, foi um jogo em que os meus jogadores durante a semana tudo fizeram para assimilar aquilo que era importante para os jogadores. Eu conhecia bem esta equipa, sabia que havia uma maneira de a gente poder fazer mal e foi isso que fizemos. Trabalhámos segunda e terça afincadamente a situação que resultou em dois ou três golos. Foi importante para nós, sabíamos que íamos enfrentar uma excelente equipa, aliás a melhor equipa da série e aí está, só perdeu dois jogos e os dois jogos connosco. E pronto, hoje senti que efetivamente o próprio público foi o sexto jogador, porque senti que efetivamente também naqueles momentos, e houve ali alguns momentos de indecisão dos árbitros e houve ali duas ou três decisões que não foram as mais positivas a nosso favor, mas de qualquer maneira senti que o público hoje estava galvanizado com o jogo, entusiasmado, e pronto, e os jogadores quando sentem isso também efetivamente produzem um futebol totalmente diferente e acho que nós hoje, por aquilo que fizemos e pelas dificuldades do golo que falhámos, por aquilo que criámos, acho que fomos um justo vencedor. O jogo do Tomalada a cá continuava no pavilhão Valpacense e o Gualtar reforçou o ataque ao tentar a sorte de novo, mas a bola é lançada ao lado. Em seguida surge um lance polémico dentro da grande área, com direito à expulsão de Pedro por acumulação de amarelos e à marcação de uma grande penalidade. Uma situação que Branco não desperdiça e alarga desta forma a vantagem para o 2-1. Decorridos os 20 minutos do duelo, a entrada no segundo tempo é favorável para o Gualtar, que chega ao marcador jogado dos dois minutos pelo pé do camisola 17, balão. Este não estava para brincadeiras e numa jogada atacante bisa no marcador e assim faz o golo do desempate. Com a superioridade no marcador, a equipa do Altar, e com nada a perder, parecia não querer oferecer de bandeja a larga vantagem na tabela classificativa e remava com todas as forças na busca por um novo golo. No entanto, o eixo que o golo surge, oito minutos decorridos para a equipa da casa, com Branco a bizar na partida e faz o 4-3. Os jogadores sentiram que era possível fazer mais alguma coisa, sentiram que era importante estes três jogos agora aqui em casa, a gente ganhar estes três jogos para atacarmos a segunda fase de uma maneira mais otimista e pronto, e o verdadeiro valor do Valpassos, e eu não me canso de dizer que efetivamente o valor está aqui. Os ânimos exaltaram-se com dois atletas no chão, um de cada emblema e com direito a cartolina amarela sobre os da casa. Aos 11 minutos, Pichel faz o golo do empate para desalento dos Valpassenses. Em seguida, Bala faz o 5-4 num jogo de muitos nervos e com direito a pose no momento pós-gogo. Em altas, teve o guardião Horácio, que viveu momentos de glória e com defesas de mérito e a evitar que o esférico chegasse ao fundo das redes várias vezes. Tose Durão faz ainda uma dedicatória em especial. Tirinha dedicada aos jogadores. Os jogadores foram os grandes artistas desta vitória. Em segundo, também dedicar esta vitória às nossas famílias, porque é importante, temos trabalhado muito, temos vindo para aqui e não é fácil. E a toda a gente que acredita em nós. Agradecer aqui duas pessoas. Primeiro, ao Zé Maria, ao Presidente, e também ao Presidente da Câmara, por todo o apoio manifestado para saber também como fica o nosso jogo em todos os sábados e pelo apoio que nos tem dado durante a época. O Valpassos repete a proeza ao vencer de novo o Gualtar, que apenas tem duas derrotas, e ambas diferentes à turma Valpassense, e cujo técnico não se apresentou em tempo útil para a entrevista à TV Regiões. Antes da fase subida e manutenção, há ainda duas jornadas a disputar nesta 2ª Divisão Nacional de Futsal da Séria.